Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 57 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. Rodoviários descumprem ordem judicial e paralisam 100% da frota. Cerca de 800 mil usuários foram prejudicados. Bom dia, é isso mesmo. Mais uma vez, os usuários do transporte público aqui na capital iniciaram a semana prejudicados com mais uma greve dos rodoviários aqui na capital. Pelo menos 800 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação das 10 empresas que operam o transporte público aqui em Manaus. O que se vê nas paradas de ônibus, estão muitas pessoas aguardando um transporte que não vem. Até o momento, não há aí uma previsão de quando os ônibus devem realmente começar a circular aqui na capital. E algumas pessoas estão apelando nesta manhã para os serviços alternativos, como os micro-ônibus, o transporte executivo e também os alternativos. E além dos mototaxistas e táxis que fazem esses serviços aqui na capital. Nós vamos continuar acompanhando e conversamos mais cedo com os indicados rodoviários e eles disseram que realmente não há uma previsão de quando vão voltar aos trabalhos aí, enquanto não houver uma negociação que eles reivindicam aí um reajuste salarial de 12%. Nós vamos continuar acompanhando e mais informações sobre mais uma greve de ônibus aqui na capital daqui a pouquinho na programação do Agora e a cobertura completa sobre a paralisação desta segunda-feira no jornalismo do Jornal em Tempo, às 6h e 15h da noite. Eu volto com você. Muito obrigada, Juscelio. Uma universitária de 21 anos morreu com um tiro nas costas na zona norte da capital. A jovem foi vítima de uma bala perdida e, segundo a polícia, o alvo do criminoso foi baleado, mas sobreviveu. O crime foi na noite do último sábado no Cidade de Deus. A vítima foi a universitária Rayane Caroline Pereira. Ela foi atingida com um tiro nas costas quando seguia para um arraial com a família. A universitária caminhava neste ponto com a família quando foi baleada. De acordo com a polícia militar, o alvo do atirador era um homem identificado como Exivaldo Marques Vale, que levou um tiro no joelho, mas sobreviveu. Exivaldo, segundo a polícia, tinha brigado no último sábado com um traficante aqui da área. Ele desceu por essa rua. Ele estava lá no meio da rua. Aí disse que na hora que Exivaldo olhou para ele, ele falou. Aí já vai. Quer o quê? Quer o quê? Aí disse que o cara deu um tapa na cara do Exivaldo, se o balcão caiu que ele estava bem mesmo. Aí levantou, ele deu outro tapa e disse que se agarraram, ainda rolaram pelo chão, mas coisa de pessoa que fosse ficar naquilo, né? A polícia diz que Rayane foi vítima de uma bala perdida. O tiro acertou as costas, mas atravessou para o pulmão. E a jovem, que estava no terceiro período de fonoaudiologia, ainda foi levada para o pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O autor do disparo ainda não foi identificado. No portão de uma das casas, ficaram as marcas das balas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. Uma quadrilha envolvida em arrastões aqui na capital foi presa. Com o grupo, foram apreendidos um revólver, dinheiro e celulares. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. A ocorrência começou depois que os policiais militares da Força Tática receberam uma denúncia de que um grupo estaria em um veículo cometendo arrastões pela capital. Durante a madrugada deste domingo, o carro foi localizado nas proximidades do T5, na Zona Leste. Dentro do veículo foram presos quatro homens e apreendidos dois adolescentes. Eles estavam em posse de 18 aparelhos celulares, além da quantia de R$ 360,00 em um revólver calibre .32. Eles confessaram que estavam cometendo assaltos pela cidade. Os maiores foram identificados como Joel dos Santos Costa, de 25 anos, Lucas Gomes da Silva, de 23, Geovane Lima Pereira, de 26, e Kellington Freire de Oliveira, de 22 anos, além de dois adolescentes de 16 anos. Os maiores foram levados ao nono distrito integrado de polícia, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo. Já os adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você ao estúdio. E um outro grupo, conhecido como o Bonde do Manucaio, que, segundo a polícia, está envolvido em tiroteio e mortes na Zona Sul da capital, foi preso neste domingo. O grupo, formado por quatro homens e dois adolescentes, foi capturado no Conjunto Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, depois de uma denúncia para os policiais da ROCAM. Se deslocamos até o local para checar a denúncia, foi checada a denúncia, foi comprovado que os mesmos estavam comercializando droga no local. E, em seguida, verificamos lá, no interior da residência, onde os mesmos encontravam-se, e foi encontrada uma pistola calibre 380, com oito munições intactas. Na ação, foram presos Euclides Nascimento dos Santos, Rogério Silva Pinto, Rodrigo Pinheiro de Souza e Ezequiel Silva Santos, e apreendidos dois adolescentes de 16 e 17 anos. Segundo a polícia, o grupo é conhecido como o Bonde do Manucaio, e estavam na Zona Norte porque haviam sido expulsos por outros traficantes na Guerra do Tráfico, na Zona Sul da capital. De acordo com a ROCAM, o grupo é conhecido por envolvimento em mortes na Zona Sul da capital. Um deles, inclusive, estava comandado de prisão em aberto por envolvimento na morte de uma mulher encontrada e enrolada em um lençol no Igarapé do Educandos, no fim do mês passado. Trata-se de Euclides Nascimento, suspeito de ter assassinado Brenda Rafaela Farias, de 18 anos, com um tiro no pescoço e ter jogado o corpo da jovem no Igarapé. Para a polícia, todo o grupo é considerado de alta periculosidade. Conhecido como Bonde do Caio, inclusive na denúncia, na denúncia, os mesmos estavam se mobilizando para cometer, no decorrer do domingo, outros homicídios na cidade. Os quatro maiores foram apresentados no sexto DIP, onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, porque estavam em posse de 90 trouxinhas de pasta base de cocaína. Os adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E no fim de semana, mais um dos envolvidos na morte do policial militar, Paulo Portilho, assassinado em uma invasão na zona norte de Manaus, foi preso. O suspeito foi capturado em Roraima. Os detalhes com o Juscelio Paiva. Bruno Medeiros Mota, conhecido como Filé, foi preso no município de Caracaraí, no estado de Roraima. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, ele é apontado como o principal suspeito da morte do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, que foi encontrado enterrado na invasão Burites ao Verde, no Nova Cidade, na zona norte aqui da capital, no fim do mês de maio. Ao todo, a polícia apontou 15 pessoas envolvidas no assassinato do soldado da PM. Até agora, sete já foram presas e três adolescentes foram apreendidos. Ainda falta a polícia capturar mais quatro pessoas suspeitas de envolvimento no crime, porque uma foi encontrada decapitada no início deste mês, na AM-010. Bruno deve chegar na capital nesta segunda-feira, onde será apresentado pela Polícia Civil. Eu volto com você ao estúdio. E no domingo, teve manifestação. Mais de 100 pessoas se reuniram em frente à Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital, para cobrar agilidade na restauração do prédio, que está abandonado desde 2004. Esta farmacêutica trabalhou aqui na Santa Casa por mais de 10 anos. O sentimento é de tristeza em voltar e ver o prédio onde trabalhou salvando vidas nessas condições. Pelo que nós vimos no passado e a dedicação que a administração tinha por esse prédio, é muita tristeza de vê-lo destruído. Muita tristeza mesmo. Arlete foi uma das funcionárias da Santa Casa de Misericórdia que se uniu a um grupo de aproximadamente 100 pessoas no centro da capital para pedir agilidade no cumprimento da determinação da Justiça Federal de que sejam iniciados os trabalhos de restauração do prédio até o fim deste mês. A Santa Casa é minha, é sua, é nossa! O caso aqui é que nós estamos brigando pelo patrimônio, pelo bem e pela memória, que faz parte da história da cidade, dessa cidade e desse estado do Amazonas. A Santa Casa, que foi referência em saúde quando funcionou por mais de 130 anos, hoje sofre com as invasões. Desde quando foi abandonada em 2004, a Santa Casa virou abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. O local também vem sendo marcado pelos assassinatos ocorridos aqui. Na semana passada, a moradora de rua, Leidiane Ferreira de Souza, que estava grávida de oito meses, foi encontrada morta com dois tiros no pescoço no prédio centenário. Eu acho uma pena que um prédio tão bonito que prestou tanto serviço à comunidade aqui do Amazonas, de Manaus, do Amazonas, está jogado. Eu acho que sim, vale a pena rever, restaurar e evitar que isso fique um foco de traficantes, de pessoas aí que estão tomando conta e se perder esse patrimônio tão importante para o Amazonas. Até agora, Estado e Município não decidiram de fato qual o futuro da Santa Casa. Existe uma pesquisa da Prefeitura, do governo e até do IPHAN sobre as estruturas e sobre as acomodações da Santa Casa de Misericórdia. E foi constatado que não tem condições mais de voltar a ser um hospital, que seja um museu da Santa Casa ou um espaço cultural, ou seja voltado para o turismo, mas que seja voltado para a sociedade amazonense como foi antes. Na semana passada, o governo recomendou que a Secretaria de Estado de Cultura cumpra a determinação da Justiça, mas alegou que cobraria todos os custos do IPHAN, responsável pelo tombamento do prédio. Na madrugada de hoje, uma colisão entre um ônibus e um micro-ônibus deixou três pessoas feridas na Zona Leste de Manaus. Pois é, um ônibus do Fretamento Especial, que transporta funcionários do Distrito Industrial, colidiu com o ônibus alternativo na madrugada de hoje, por volta das 5h30, aqui na Avenida Grande Circular, no Distrito, na Zona Leste. De acordo com o motorista do alternativo, que conversou com a nossa equipe, o micro-ônibus estava parado deixando passageiros quando o ônibus veio por trás e bateu. Três pessoas do transporte alternativo Amarelinho ficaram feridas, inclusive o motorista do Fretamento Especial. É difícil, né, mano, porque comigo, 13 anos de lotação, é o primeiro acidente. O maior acidente é para quem dirige. O que eu tenho a dizer é que não houve excesso de velocidade por parte do outro carro, porque se fosse excesso de velocidade, tinha acabado com tudo. Já de acordo com funcionários do transporte de fretamento, eles dizem que o alternativo tinha dado uma freada brusca e por isso ocasionou o acidente. Ninguém corre risco de morte. Todos os feridos foram encaminhados para o João Lúcio. O trânsito ficou congestionado, mas controlado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Ontem a Biblioteca Pública Estadual, no centro, esteve movimentada. A atração foi uma feira de livros e gibis. Gabriel e o irmão Rafael apresentam com orgulho a boa troca que fizeram. Na imensidão de livros e gibis, tinha um especial. Esse aí. Eu li alguns quadrinhos dele no meu livro de português, como aula de interpretação. Eu acabei gostando muito desses quadrinhos e eu encontrei a H e queria muito ler. E o Rafa? Será que gosta dos mesmos gibis que o irmão? Eu leio um livro e ele leio outro. A gente não fica lendo só as vezes que a gente lê junto o mesmo livro. E então, o que dizer da concentração da Maria Luíza? Que fofura! Mas o incentivo à leitura vem de berço. Comecei a estimular a questão da leitura, eu faço a leitura para ela, né? Mostro o desenho para ela e depois explico, depois eu conto as histórias. Então, eu estou estimulando desde cedo ela a ter o hábito da leitura. Foi assim durante toda a manhã deste domingo na Biblioteca Pública Estadual, no centro da capital. A troca de conhecimento por meio da troca de livros. Esse bancário, por exemplo, voltou com as mãos cheias de livros. Estou levando sete, porque minha mulher está na feira. Ela vem escolher mais cinco, né? Mas eu gosto muito de história do Brasil, de literatura brasileira, né? A gente vai viajando através dos livros, sem ter que sair de casa. Tem livros de quase todas as áreas, mas os mais procurados são os da literatura brasileira. Segundo a Secretaria de Cultura, a média é de mil trocas a cada edição do evento, que acontece sempre no último domingo de cada mês. Vemos muitas famílias frequentando a biblioteca aos domingos. Isso é muito importante para a gente, ver os pais trazerem os filhos para incentivar a leitura. E também tem muitas pessoas que elas não têm condições de comprar um livro novo, trazem um livro que ela tem em casa e para trocar pelo outro. Então vai criando uma rotatividade de leitura na cidade que é bem importante. Os participantes recebem um cupom a cada obra ou gibi oferecido para a troca. Uma grande com fraternização cultural que não exige tamanho nem idade. Só precisa gostar de ler. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã.